A maior live era do Casimiro Era a maior live do YouTube Era brasileira Aí a Índia conseguiu pousar no Polo Sul da Lua Sabe o que aconteceu? Eu tava transmitindo e de repente a produtora Do Casimiro ligou pra ele Casimiro, acorda aí, tem uma notícia triste Acabamos de perder a maior live do mundo Ué, perdemos pra quem? Aí ela não sabia, eu falava Ah, sei lá, tá tendo aí uma nave aí que tá pousando Sei lá Aí ele entrou no YouTube E achou a minha live E aí ele me mandou um superchat No meio da live Falou, pô Sérgio, que legal, mas tô triste Porque perdemos aqui o primeiro lugar mundial Aí eu li lá e falei, ah, casé, tudo bem Mas não é não Depois ele me mandou um áudio É ele mesmo Fui eu mesmo, cara, fui eu mesmo, nós perdemos Deu 8 milhões de pessoas ao vivo Insano